O aumento nos casos de infecção por covid-19 mostram que o isolamento social não está sendo levado a sério. Apesar da recomendação de especialistas, o governo de Jair Bolsonaro insiste em negar a ciência e não se prepara para uma segunda onda de contágio que está por vir. Veja no comentário de Arthur Quioro. Hoje, estamos enfrentando um recrudescimento, um aumento significativo do número tanto de casos, de óbitos como de internação. Não se trata de uma segunda onda, como alguns apressadinhos, talvez para justificar atitudes irresponsáveis de governadores e prefeitos e do próprio presidente da República, corroborando uma tese falsa de que a covid já estava sob controle. Não, não estava. Como você pode ver aí na nossa imagem, tanto o número de casos jamais entrou sob controle. Claro, nós tivemos algumas semanas em que houve uma tendência de redução do número de casos. Mas vejam que nós estamos. Finalizamos agora a semana epidemiológica 46 e já retornamos aos patamares de dois meses atrás. E é muito provável que, se as coisas continuarem como estão indo, a gente tenha um aumento parecido com aquele que nós vivemos ao longo dos meses de junho, julho e agosto. O mesmo acontece em relação ao número de óbitos. Nós passamos 14 semanas, vejam, 14 semanas com 7 mil óbitos sendo registrados no país. A partir daí, o número progressivamente foi diminuindo, 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 para cerca de 4 mil, 3 mil e 200 óbitos e agora já elevamos novamente para um patamar de 3 mil e 400 óbitos com tendência de alta. ou seja, ainda que nós não tenhamos característicamente uma segunda onda, há sim um agravamento da situação. E os números são muito claros. Em todo o país, nós já nos aproximamos de 6 milhões de casos confirmados, de 167 mil óbitos registrados. E mesmo aqui, no nosso estado de São Paulo, os números são muito preocupantes. As internações na última semana, nos últimos sete dias, cresceram 18%. O número de casos confirmados, 29,5%. E a taxa de ocupação dos hospitais, que vinha ali na faixa de 12, 13, 15% apenas dos leitos destinados à Covid, subiram na grande São Paulo para 47% e todo o estado em 42%. Vejam, só na última semana foram 16 mil novos casos registrados. 8 mil internações, sendo 3 mil e 400 em leitos de UTI. Eu estou trazendo os números, e sei que é muito número, mas para dizer uma coisa que é muito óbvia e clara. A postura das autoridades, corroborada pela adesão da população à tese de que o pior já passou, permitiu um agravamento das condições. O retorno às atividades comunitárias, festas, encontros familiares, bailes, ir para bar, ir para restaurante, tocar a vida como se nada estivesse acontecendo, produziu exatamente aquilo que a gente imaginava, o agravamento da situação. E vejam, nesses números, não trazem ainda o impacto do último final de semana, ou dos últimos dias que antecederam o final de semana, quando o Brasil, em eleições, viveu praticamente um regime de normalidade. Se nós reproduzimos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos após as eleições presidenciais, nós esperamos duras semanas aí pela frente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.